Tchop 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 jo Tchop 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 Ah, me surpresa! Ah! A surpresa ainda sabia-o Ah, que nada eles se assustarão porque aqui sempre tem de coisas especiais de surpreendentes É verdade, muito surpreendente Olá, lá Quintal da cultura J'adore Quintal da Cultura, adoro. Sabe o que a gente podia fazer? Uma coisa bem especial agora. A gente podia ler para eles aquela cartinha que chegou. Qual delas? Qual delas? Aquela cartinha, eu sei que tem um monte, mas teve uma que veio lá de longe também, sabe? Aquela que veio de longe? É, aquela que veio lá de Paris. Ai, claro, vou procurar. Pois é, uma carta que veio de longe, de Paris, em outro país, na França, chegou para o Quintal. Ah, ui! Je suis à Paris, e essa? Que legal! Porri! Porri! Essa! Essa aqui! Pois então, essa carta que veio lá da França, é da... É da... Flora Chamou Laude. Não, 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 não. É assim, Flora Chamou Laude. Não, 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 mas é da França, então ela é francesa. Não deve ser assim que fala o nome dela. Deve ser, deve ser, assim ó... Flora Chamou Laude. Repete! Flora Chamou Laude. Oh, 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 oh mamá, oh babá! Oh rápido! Doroteia e Ludovico vão ler uma cartinha minha! Tem uma cartinha cheia de coisa linda! Tem uma porção de letrinhas, uma porção de letrinhas. E a parte escrita, é uma parte desenhada. Eu vou mostrar isso aqui porque tem muito a ver comigo, olha o desenho que ela fez. Lembra alguém, não lembra Esse daqui é maravilhoso Tudo de bom, minha filha, eu adorei É um desenho assim E tem mais um espetacular aqui também Olha que lindo Olha, é a filomena Adorei Tem a parte escrita, deixa eu ver Tem esse aqui, olha que lindo Esse não mostra, esse a gente lê Eu vou começar ali A Flora Olá, meu nome é Flora E tenho quase 5 anos Faço aniversário no dia 17 de agosto E nasci em Paris Na França 17 de agosto 17 de agosto, estranho Já ouvi falar de 17 de agosto É hoje, Ludovico É 17 de agosto, aniversário dela Ai, velho, é uma grande bonita Esse é o aniversário, Flora Paraguês É, parabéns Ué, meu aniversário Mamãe, papá, filhão Amor, filhão, senhor Ai, ai, deixa eu ver aqui Eu vou continuar linda aqui Olha, é sou franco-brasileira Pois minha mãe nasceu no Brasil E o meu pai é francês Adoro o Quintal E assisto quase todos os dias Através da internet Eu vou dizer aqui então mais Ela diz assim Aprendo muito com o Ludovico, Doroteia e companhia Puxa, Flora O programa também me ajuda a descobrir a cultura da minha mãe Através das cantigas e histórias E a aprimorar minha segunda língua O português Mamãe, papá Doroteia e Ludovico Estão lendo tudo o que eu revive Gostaria que vocês lessem minha cartinha Coincidiu Obrigada por fazerem esse programa maravilhoso E que eu adoro tanto Beijo carinhoso Flora, chamulô Que fofa Olha, a gente vai cantar um monte de cantigas Um monte de música pra você Viu, Flora Eu já adoro vocês Tão lindo A gente podia, inclusive, já que é aniversário dela A gente podia fazer uma homenagem a ela Uma surpresa pra ela Que surpresa, Doroteia Cantar um parabéns a você Pode deixar que eu puxo Parabéns Não, Ludovico Ela é francesa A gente podia cantar em francês Ah, sim, sim, sim Oui, oui Parabéns Não, Ludovico É melhor fazer melhor Assim, de repente Eu tenho uma ideia Eu tenho a letra do parabéns A gente tem uma surpresa pra você Quer ver, Flora? Mamã Papá Doroteia e Ludovico Vou cantar Parabéns Parabéns Oviável Mamã Papá Papá Filho Que bom Mamã Olha Bon anniversário Me veux mais sincero Que les quelques flares Vous apportem Du bonheur Que mon vie entière Vous sois douce Et légère Et que l'infini Nous serions tous Réunis Pour chanter en chão Oui Je vous inquérito Bon anniversaire Merci Merci Bon anniversaire, ma fille Flora Feliz aniversário Ah, sério, minha fille Mais oh, la la Et como si les chevetes C mineh ende or do Belo probably Oí Oui Ah, 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 ah Ha, 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 ha Ha, ha, ha Que nos fringues flers vos apportem du bonheur Que l'année entière vos sois doces et légères Et que l'infini nous soyons tous réunis Pour chanter un chœur Bon anniversaire Bon anniversaire Bon anniversaire Parabéns Pra você, pra todo mundo que faz aniversário hoje Que fez ontem, que fará amanhã Um petit bijou ou um xerri E um bijou pra cada um também E uma xerri pra mim, por favor E uma xerri pra mim Olha, agora a gente tá acabando Mas daqui a pouquinho a gente volta Aqui no Brasil, lá em Paris Na Austrália É porque não né Tchau pessoal Eu também vou voar Tchau pessoal Vai voar 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 Tchau, 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 t